Você já foi traída e se sentiu a pior pessoa do mundo? Você se encheu de revolta, de raiva, até contou para aquele seu amigo, para aquela sua amiga mais íntima e aquela dor não passou? Algumas pessoas até tentam perdoar, mas será que realmente esse é o caminho para você se liberar desses sentimentos que ficaram aí depois que você descobriu isso? Bom, se você quiser saber os caminhos que você pode seguir para realmente poder se libertar desses sentimentos tão dolorosos que ficaram depois de uma traição e seguir a sua vida junto com essa pessoa ou com qualquer outra pessoa e não atrair mais essa situação para a sua vida, vem comigo depois da vinheta. Olá, eu sou o Manuel Augusto, eu sou o fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, eu sou psicoterapeuta integrativo e hoje eu vim aqui abordar um assunto bastante interessante com você que é sobre a traição. De fato, esse assunto tem uma demanda muito grande, não em perguntas abaixo dos meus vídeos, por exemplo, mas sim a demanda é bastante grande em consultas, em sessões, nas minhas vivências terapêuticas, em processos de constelação familiar porque realmente esse é um assunto que as pessoas não gostam de se expor por uma plaquinha assim e dizer eu fui traído, porque na nossa sociedade e em outras culturas também, eu já morei fora do Brasil e eu sei como que é isso aqui pelo menos você é visto como corno, chifrudo e realmente até vergonhoso você ser traído, não é verdade? De fato, eu fui traído em três relacionamentos e eu não me envergonho disso de forma nenhuma porque eu pude encontrar, quando eu assumi a responsabilidade sobre isso, as causas, o que estava acontecendo dentro de mim porque eu estava traindo pessoas assim para a minha vida, para poder eliminar esse padrão tão doloroso dentro de nós Eu dei uma vasculhada na internet e fui vendo algumas dicas que as pessoas estavam dando sobre como superar a traição e a dica unânime entre todos os vídeos que eu vi e posts que eu li, adivinha qual foi? Perdoar a pessoa, será que realmente esse é o caminho? Bom, eu posso te dizer que o buraco é um pouquinho, ou aliás, ele é bem mais fundo do que esse, tá ok? E tem muitas coisas inconscientes que acontecem nesse processo de traição e eu vou explorar isso bem a fundo com você Eu vou te trazer mais letras para que você agregue nessas letras ao seu vocabulário e realmente compreenda essa situação para que a gente possa caminhar, para que a gente possa ir além disso, para que você possa eliminar esse padrão na sua vida ou seguir com a pessoa que te traiu e é claro que ela também vai ter que compreender os aspectos que eu vou passar aqui para você Eu vou precisar ir lá no quadro com você para poder me aprofundar nisso, realmente em todos os seus aspectos complexos que o processo de traição traz em nossa vida e as causas mais profundas do porquê isso acontece com a gente Com certeza ele vai muito além de chamar outra pessoa de cafajeste ou galinha, ok? Então vamos lá para o quadro Então aqui no quadro eu vou conseguir explicar com maior profundidade esses vários aspectos e toda a complexidade do processo de traição e como poder se libertar disso Eu acredito assim, né? Que algo ser complexo é realmente diferente de algo ser complicado Porque você pode conhecer uma pessoa que pilota um avião Você pode conhecer um piloto de avião e tem aquelas centenas de botões e processos ali que ele tem que fazer Então pilotar um avião é bem diferente de dirigir um carro ou pilotar uma moto, por exemplo É bem mais complexo Mas uma vez que você entende cada botão, cada coisa, para que e como ela funciona e em que momento usar Você consegue executar aquilo Então nós seres humanos somos bastante complexos, né? Mas o bom é que quanto mais informações nós temos, ok? E usando essas informações do jeito certo, na hora certa, da maneira correta A gente realmente pode fazer o processo da vida fluir de uma forma muito mais fácil Então quando algo é complicado, você realmente não sabe uma saída Porque você não conhece o porquê nem como aquilo está acontecendo Então você está atrapado aí Bom, atrapado é em espanhol, tá? Nem sei se você vai entender Você está preso nessa situação, tá ok? Então a gente vai explorar aqui em toda a sua profundidade e complexidade o processo de perdão Como eu disse, né? Eu vasculhei aí a internet e a dica básica que as pessoas dão é É, adivinha? Perdoar Será que esse realmente é o caminho para se libertar desse padrão de traição? Ou se você quer continuar com a pessoa que traiu você? Ou se você traiu a pessoa e você realmente se arrependeu? Ou se você não quer continuar com essa pessoa, mas você não quer atrair uma próxima pessoa Para a sua vida que execute, que faça a mesma coisa Não é verdade? Então a gente vai começar a explorar aqui Qual é o primeiro sentimento que uma pessoa tem quando ela é traída? Realmente ela fica com bastante raiva, não é verdade? Ela fica revoltada, ela não se conforma É como se alguém tivesse puxado o tapete dela Que alguém que ela confiava fez algo que ela não esperava Então realmente isso mexe muito com a pessoa E a gente já sabe, se você me segue, você já me conhece Que eu falo bastante sobre que nós somos 5% apenas racionais E 95% inconscientes, 95% do tempo Então a maioria das medidas que as pessoas tomam Quando elas entram nesse processo de traição Tanto quem é traído quanto quem trai Tentam resolver de uma forma racional E você não tem como estar no controle o tempo inteiro Uma hora os padrões inconscientes vão tomar conta de novo Então não é uma resolução a gente abordar isso de uma forma racional Então eu vou ensinar para você, eu vou explicar para você O que acontece inconscientemente Bom, uma coisa que acontece logo que eu sou traído É o tal do julgamento Eu começo a julgar a pessoa, não é verdade? Porque quem trai é o malvado Quem traiu é a pessoa errada Eu começo a falar o que é certo e errado, não é verdade? O traído, a pessoa que foi traída Ela é a vítima, ela é a coitadinha Ela é a pobrezinha Olha quem foi fazer aquela coisa lá Não fui eu, eu estava aqui em casa E foi o meu marido, foi a minha esposa Meu namorado, namorada Quem saiu e fez isso Então eu não tenho culpa A pessoa é a ruim, a pessoa é a errada Então tudo isso aqui é algo bastante racional, ok? É uma reação comum Só que se a gente ficar preso aqui No que é certo e no que é errado Se a gente não se liberar do julgamento E não tem nada a ver com perdão não, tá? Só se eu não conseguir parar de julgar Eu vou continuar preso nisso Aquelas imagens vão continuar voltando na minha cabeça Aquela dor vai continuar dilacerando o meu coração Eu vou continuar contando para as minhas amigas E para os meus amigos, os mais íntimos, é claro Eu não quero que as pessoas saibam que eu fui traído Pelo menos a maioria Elas querem esconder isso Não vai resolver a dor Não vai sumir Porque você precisa entender o que está acontecendo Mais profundamente com você Então, o primeiro passo é sair do julgamento Do certo e do errado Quem está certo e quem está errado Sabe por quê? Relacionamento diz respeito a duas pessoas Não é verdade? E mesmo que você possa me dizer assim Manuel, mas eu não fiz nada Foi a pessoa quem foi lá e fez Mas vocês se uniram Como adultos Vocês decidiram ter um relacionamento Não é verdade? E inconscientemente Os seus processos estão unidos agora Os processos inconscientes do homem Os processos inconscientes da mulher Então, tudo o que acontece Num relacionamento Os dois têm responsabilidade E antes que você corra e dê um unlike aí no vídeo Porque você não está dando um unlike para mim Você está cego para as suas próprias questões Porque eu sempre penso assim, né? Eu tenho o intuito de agregar letras às pessoas E vem aquelas joinhas negativas Está tudo bem com isso, né? Mas quando a gente se cega para certas informações É muito mais fácil julgar a outra pessoa É muito mais fácil condenar a outra pessoa Mas aí você não vai encontrar resolução Então, pode soltar o dedão aí Num dedinho negativo aí Que você não está falando da minha vida Você está dizendo o quanto você ainda está preso Nesse julgamento do que é certo e errado Porque nós precisamos assumir A autorresponsabilidade A autorresponsabilidade, de fato Ok? Depois que você saiu do julgamento Porque você só consegue assumir a autorresponsabilidade Quando você deixa de julgar Ok? Aqui começa a libertar você Aqui começa a libertar e soltar você desse padrão Tá bom? Ser autorresponsável por ser traído Sim, você tem uma parcela de responsabilidade Não de culpa Mas de responsabilidade Fica comigo até o final desse vídeo Que eu vou deixar você entender O que está acontecendo com você Eu, particularmente, na minha vida Fui traído três vezes Ok? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso Né? E doeu muito essas três vezes E quando foi a terceira vez Eu falei Opa, peraí É muito fácil eu continuar no julgamento É muito fácil eu me colocar como a vítima A pessoa O coitadinho E a pessoa que fez como o vilão A pessoa malvada Certo? E não assumir a minha autorresponsabilidade Do que eu estava fazendo naquele relacionamento também Porque três vezes Opa, peraí Esse padrão está em mim Então isso me levou a explorar várias coisas inconscientes Ok? E a gente vai Tudo que a gente vai explorar aqui é inconsciente, tá? Porque racionalmente Esses caminhos aqui não levam a lugar nenhum A não ser mais frustração e mais raiva E mais do mesmo Ou seja Você talvez vai continuar atraindo isso pra sua vida Sabe quando as pessoas falam assim Ah, tem dedo podre, né? Como se ela acertasse a escolha daquela pessoa Que vai fazer aquilo com ela de novo Por quê? Porque isso é inconsciente Racionalmente ninguém quer sofrer nesse nível Mas assumir a autorresponsabilidade Não é uma tarefa fácil Tá? Mas no momento que você dá esse passo Você também se torna responsável por aquilo que aconteceu Você pode começar a explorar dentro de você O que é que está acontecendo E de que forma inconsciente Você está contribuindo pra isso Qual é o meu papel nisso? Ok? Porque aqui a gente vai explorar o inconsciente Olha aqui, ó É inconsciente Isso daqui Porque o inconsciente Ele é 95% Do que nós somos E age 95% do tempo Então quando eu começo a assumir a autorresponsabilidade E me perguntar Qual é o meu papel Qual é a minha responsabilidade nisso Tá ok? Eu começo a acessar esses aspectos inconscientes E é claro que você não vai conseguir fazer tudo isso sozinho Você vai precisar de ajuda De algum profissional E principalmente um profissional Que tenha a consciência expandida nesse nível Porque senão você vê padres Pastores Pessoas dando dicas aí Cheio de dicas na internet Perdoe a outra pessoa E eu vou te dizer que não é tão simples assim perdoar Que realmente o caminho Se você for querer perdoar a pessoa Você vai se enroscar bastante aí dentro E eu vou te falar o porquê, tá? Então, muito do que está acontecendo é inconsciente Tá ok? Então quando eu saí do julgamento Do que era certo e do que era errado E eu assumi a autorresponsabilidade Porque isso estava acontecendo de novo na minha vida Pera aí Eu sou responsável por isso, né? Não fui eu quem fui fazer lá Mas eu não sou mais inocente e ingênuo Para achar que eu não tenho responsabilidade nisso São duas pessoas Eu fui começar a explorar qual é o meu papel nisso Qual é o meu papel Inconsciente O que inconscientemente acontece dentro de mim Para eu me apaixonar por essas pessoas Que vão fazer de novo isso comigo Então eu sabia que tinha algo dentro de mim E aí eu comecei uma exploração interior Para encontrar o meu papel nisso Então, eu encontrei muitas coisas Que eu vou explicar aqui para você Mas antes de eu explicar Eu preciso deixar bastante claro Isso aqui é um diagnóstico Para você Para você, não Eu vou contar a minha história E eu vou contar algumas histórias Que eu exploro junto com as pessoas Que também passaram por isso, tá? Quando um médico Você vai no médico porque você tem um sintoma Não é verdade? Então eu tenho sintoma aqui De ter sido traído Isso é um sintoma É algo que aconteceu É um sintoma Embora te traga bastante dor E você queira julgar a pessoa E solte fumaça Aí pelas ventas Esse padrão está em você também E você é responsável, tá? Mas quando a gente vai no médico aí Procurando por conta de um sintoma O médico ouve os nossos sintomas E baseado nos nossos sintomas Ele tem uma ideia Do que está acontecendo com a gente, não é? E tirando aqueles médicos que falam assim Ah, isso aí é virose, né? Porque tem gente que olha para a sua cara E tudo é virose, né? Ele vai pedir exames Para poder investigar mais a fundo A sua história, não é verdade? Então ele vai pedir uma tomografia Um exame de sangue Um hemograma lá, enfim Então no processo terapêutico é a mesma coisa Eu vou passar termos gerais Principalmente o que aconteceu comigo E algumas histórias com meus clientes Mas para você saber O que está acontecendo com você Talvez você se encaixe em muitas coisas aqui Mas você precisa explorar a sua história Para encontrar o seu papel nisso daqui Nesse processo de traição Isso se você quiser se libertar disso Porque você pode continuar julgando a pessoa Mas espere atrair outras vezes isso para a sua vida, tá bom? E não enxergar esses 95% inconsciente Então a primeira coisa que eu fui fazer Quando eu fui traído a terceira vez Eu aliviei um pouquinho daqueles meus sentimentos Através de algumas técnicas que eu conhecia E eu falei, bom, é hora de eu ir procurar ajuda E eu fui procurar uma constelação familiar Ok? Como o meu sistema familiar Talvez pudesse estar influenciando Aquilo que estava acontecendo dentro de mim Porque eu trabalho com constelação também E eu sei que tem uma influência muito grande O sistema familiar, tá? Então, que histórias? Eu estava conectado aqui, né? Então, meus avós Pai do meu pai Os meus avós Pais da minha mãe E eu aqui Como? Alguma história? Será que tinha alguma história aqui Vinda do pai? Será que tinha alguma história aqui Vinda da mãe? Que vinha lá dos meus avós Ou até antes Que estiveram me influenciando Então, naquela primeira constelação O que eu descobri? Que eu estava carregando sentimentos de dor Aqui, ó Da... Minha avó A mãe da minha mãe Né? Então, eu estava carregando ali Sentimentos de dor Por conta da minha avó E que ela tinha sido traída Isso a gente chama Na constelação familiar De sentimentos adotados, tá? Então, inconscientemente A gente capta Todos os sentimentos Do nosso sistema familiar Principalmente aqueles Que não foram expressos Ou aquele padrão Ou aquela dor muito grande Que existe Então, eu descobri Que eu estava carregando Uma dor bem profunda aqui Da minha avó Ok? Porque eu me lembro Que minha mãe contava Umas histórias Quando eu era mais novo Sobre a minha avó Ter sido traída E como foi difícil E blá 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 E de fato Aquela criancinha Que eu fui Eu comecei a absorver Aquelas histórias Mesmo que não tivesse sido contado Tá? Porque o inconsciente Ele é informação E as crianças São excelentes Em captar isso Então, eu encontrei Bastante informação aqui Que eu carregava Da minha avó, certo? E isso me influenciava Bastante Naquela constelação O meu corpo Reagiu muito Eu chorei bastante Foi um alívio Muito grande E eu pude entender Um pouquinho Da minha história Daqui a pouco Eu vou explicar Para vocês Sistemicamente Como que alguns Processos Podem predispor Uma pessoa A situações De traição Mas eu encontrei A minha aqui E eu pude Me aliviar um pouco O grande problema Ou melhor A grande solução Que eu posso trazer Aqui para você É explicar o seguinte Muitos consteladores Que só entendem De constelação Tudo para eles Vem do sistema familiar Eu por conhecer Várias abordagens Terapêuticas Eu não concordo Eu dou lugar Para cada processo Terapêutico A constelação É fantástica Tanto que eu faço Mas tudo vem Do sistema Claro que não E a gente precisa Entender o seguinte Muitas pessoas Fazem uma constelação E acham que Isso é o suficiente A constelação Ela traz Informação Eu entendi O meu papel Carregando Aquele sintoma De ter sido traído De onde Ele tinha vindo Eu entendi O meu papel Só que agora A constelação Também ela me esboça Um caminho de solução Eu tenho que seguir Esse caminho de solução E aqui tem outro aspecto Evidências Traumas O que eu quero dizer? Aqui ó Eu desenhei Uma paredinha de tijolos Porque eu falo assim Que as nossas crenças Elas são construídas A partir de evidências Que nós temos Então esses tijolinhos São experiências Que eu vou passando Na vida E constatando ali Aquelas confirmações Que são aquelas crenças Então aqui ó Eu tive Três experiências Certo? Que eu fui traído E existiu Muita dor aqui Eu também preciso Processar Esses traumas aqui Eu preciso processar Porque isso é um trauma Isso ficou registrado Em mim Como informação Isso dói bastante E aí existem Vários métodos Várias técnicas Pra gente poder Processar isso Ó Mas tudo isso aqui ó Só funciona Quando você Abandona o julgamento Aqui ó Porque quando você Continua no julgamento Vai ser bem difícil Você Adentrar esse processo E mesmo que você Faça Algo profundo Acontecer Porque você realmente Tem que entender Que você tem Responsabilidade Nessa constelação Eu entendi aqui ó Que eu tinha Bastante responsabilidade Porque essa história Estava em mim Certo? E aqui eu também Tinha essas evidências Aqui Esses traumas Que eu tive que limpar A carga emocional Disso daqui Porque senão As crenças Aquelas informações De ter sido traído Aqueles sentimentos De dor Eles estavam lá Eles existem em mim Então muitos consteladores Acham que é só Fazer uma constelação E se esquecem do trauma Ora aquilo aconteceu comigo Aquelas informações Me impactaram Tanto Que aqui Sistemicamente Eu adoto o sentimento De traumas Das pessoas Isso impactou Aquelas pessoas lá Então é por isso Que a informação Continua se propagando É uma informação Que ficou densa Ficou presa Machucou alguém Então eu preciso Limpar os meus traumas Também A constelação É excelente Para trazer As informações Você tira uma selfie Da alma Do que acontece Energeticamente Se a gente pudesse Falar assim Porque o inconsciente É informação Todas essas informações Que vem do nosso sistema E eu também No meu processo Fui limpar lá Aquelas experiências Que eram três E eu acabei descobrindo Outras experiências Que não tinham muito a ver Com a ser traído Num relacionamento Mas eu me senti traído Por um amiguinho Por uma pessoa Que combinou comigo Uma coisa E me deixou Na mão Então o sentimento De ser traído Ele foi reforçado Várias vezes E eu só consegui Fazer essa limpeza Uma vez que eu fui Explorar Então esse foi O primeiro passo Que eu tomei Aqui foi o segundo passo Aqui a ordem Não importa muito E aqui por último Eu continuei Adentrando o meu processo De cura E eu descobri Em regressões Porque eu também trabalho Com a psicologia Para hipernatal Que lá dentro Do útero Da minha mãe Eu perdi Uma irmã gêmea Ok? Então olha Quanta informação Que vai se acumulando Dentro da gente E o que tem a ver Eu ter perdido Uma irmã gêmea Com eu ter sido Traído na vida Não é verdade? Vou te explicar O nosso cérebro Ele dá bastante Prioridade Para os nossos Aprendizados primários O que isso quer dizer? Que aquelas coisas Que eu aprendo Primeiro O meu cérebro Sempre vai consultar Aquilo antes Tem um terapeuta Chamado Eric Berne Da terapia transacional E ele fala assim Da análise transacional Desculpa E ele fala assim Que do zero Aos sete anos Nós criamos Roteiros de vida Esses roteiros Nós vamos ter Uma tendência enorme Na fase adulta De replicar Esses roteiros Que nós criamos Do zero aos sete anos A grande questão É esses zero anos Será que ele começa Quando a gente nasce? Trabalhando com psicologia Para hipernatal Eu posso garantir Para você que não Que a gente já tem Uma vida Antes mesmo de chegar Na vida As experiências Intrauterinas Além de marcar Em nós Profundamente São aprendizados Primários Lembra que eu falei O nosso cérebro Dá prioridade Para os aprendizados Primários Então muitas coisas Que nós passamos Dentro do útero Influenciam a nossa vida Então eu também Encontrei Muitos resquícios Deste comportamento Da traição Dentro do útero Por quê? Quando eu perdi A minha irmã Gêmea ali Lá dentro do útero Naquelas regressões Eu vi O quanta revolta Eu senti E eu me senti Traído Eu me senti Primeiro traído Por ela Porque eu acessei A gente fez um pacto Um combinado Combinado Era vir junto A gente ia vir junto Para a vida Como assim ela foi embora Me abandonou E me deixou Eu me senti traído Eu me senti traído Por Deus Ok? Essas interpretações Foram as que eu dei Lá dentro do útero Cada pessoa dá a sua Mas o sentimento De traição Ele estava muito presente Aqui também Ok? Então eu tive que trabalhar Muito essa situação Claro que a perda Da gêmea Afetou várias Vários outros aspectos Na minha vida E se você acompanha Os meus vídeos Aí você sabe Do que eu estou falando Porque eu falo Bastante disso E 40% Das pessoas Tem a perda De irmão gêmeo E nem sabe A mãe nem sabia Que isso chama Síndrome do gêmeo desvanecido Mas não é assunto Completo para esse vídeo Eu só estou pincelando aqui Eu encontrei Esses sentimentos E raízes também De me sentir traído Então muito antes De chegar na vida Eu já me senti traído Eu já fui traído Pelo menos foi a interpretação Que eu dei Naquela época Certo? Que foi reforçada Por várias experiências Aqui na minha vida E explorando O meu sistema familiar Eu encontrei Raízes aqui também Em uma avó Então olha só Como eu era Bastante responsável Por aquilo que estava Acontecendo comigo Muita gente Que gosta Da lei da atração Pensa o seguinte Eu vou atrair Isso Aquilo Um relacionamento Saudável Dinheiro Carro Casa Enfim Você não atrai Aquilo que você quer Você atrai Aquilo que você é Ok? Você pode até visualizar Você pode ter a intenção Isso é ótimo Só que você não consegue Ficar visualizando Estar no controle O tempo inteiro Já que o seu inconsciente Vai entrar na jogada 95% do tempo Então aquilo estava em mim Era quem eu era Aquilo estava na minha vibração Essa informação Vibrava 95% do tempo E toda a crença Toda a experiência Lembra do roteiro de vida? Ela vai buscar uma confirmação Por isso que o que eu vivi Até os 7 anos Eu vou replicar na vida adulta Então aqui Antes de nascer Antes dos 7 anos Do zero aqui Dentro do útero Eu já vivi uma experiência Que eu me senti assim Aqui do sistema familiar Lá já Ou dentro do útero Ou novinho Eu já captei aquilo Que o meu sistema tinha Então é claro Que eu vou passar Por situações assim Mas se eu continuasse aqui Julgando as pessoas Eu ia ser traído Uma quarta vez Uma quinta vez Uma sexta vez E é claro que eu ia ter Tanto medo de me relacionar Com as pessoas Que eu ia parar E aí eu ia sofrer Bastante na minha vida Você concorda? Parar de julgar É o primeiro passo Ok? Porque autorresponsabilidade Eu entendi A minha parcela De responsabilidade nisso Claro que eu ia me apaixonar Por aquelas pessoas É inconsciente Olha quantas experiências E quantas confirmações Eu tive Na minha vida Tá? Que me levaram A Aqui ao Eu fui traído E agora? Ok? Então você já entendeu Que julgar a pessoa Não é A forma correta De você conseguir Se liberar Se libertar Disso daí Tá bom? E eu fui traído E agora? Eu contei a minha história Eu vou contar mais Algumas histórias Que eu explorei pra você E bastante desses aspectos Do sistema familiar Tá? Porque Quem é traído Realmente tem aspectos Que vem do sistema familiar Possivelmente Isso não é uma regra geral Pode ser que hajam também Questões intruterinas Isso só explorando Pra saber Mas com certeza Você tem evidências Aí dentro de você Porque você foi traído O trauma ficou Isso aconteceu E se eu quero Continuar com a pessoa Que me traiu O que eu tenho que fazer? Eu tenho que perdoar? E se eu quero Seguir pra um novo relacionamento? E agora? E o medo De ser traído novamente? Eu vou abrir uma aspas Aqui ó A traição Ela tem um significado Por debaixo Tá ok? Ela tem um grande Significado Por debaixo Que às vezes é O medo Por que que eu Agora eu fiquei Preocupado com a traição? Qual é o significado Mais profundo Que a traição traz? Medo de perder Por exemplo aqui Foi o que me trouxe Eu fui traído E fiquei sozinho Então foi o medo De ficar sozinho O medo de perder Pra ficar sozinho Então quando eu era traído O que mais me doía Quando a gente sai da raiva Dos mecanismos de luta e fuga Que eles só mascaram Uma dor mais profunda Eu tinha na verdade Medo da solidão Só que eu não queria Me conectar à pessoa Porque eu tinha medo Disso acontecer de novo Ainda bem que eu pude Assumir a autorresponsabilidade Explorar a minha história Então eu vou explicar Que sistemicamente Vou apagar o quadro aqui E te explicar sistemicamente Muitas das coisas Que podem acontecer Intrauterino possivelmente Isso somente explorando Sistemicamente De todas as pessoas Que tiveram essa dinâmica De traição Muito vem do sistema familiar E é claro que tem evidências Você também tem que cuidar Dos seus traumas Tem uma frase Muito assertiva De Bert Hellinger Que ele diz o seguinte Principalmente para aqueles Que meteram o dedão Já ali no unlike Ou se você está aqui No julgamento Mudar É difícil Mudar É bastante difícil Sabe por quê? Porque você vai precisar agir Ok? Mudar O caminho de solução É difícil Porque você vai precisar agir Tem uma frase De Bert Hellinger Que é bastante assertiva E cabe muito aqui Sofrer É muito mais fácil Do que encontrar uma solução Porque você não precisa agir Você simplesmente sofre Você não precisa agir E então você Mudar Requer Abandonar A inocência infantil E para isso Você tem que agir Porque é muito mais fácil Sofrer E acusar outras pessoas Então eu vou apagar o quadro Aqui rapidinho Para poder te explicar Esses aspectos sistêmicos Tá ok? Bom, então vamos explorar Um pouquinho Aqui No que diz respeito Ao sistema familiar As constelações familiares Possíveis dinâmicas Não tome isso como diagnóstico Mas isso Costuma acontecer bastante Mas só dá para saber Com exatidão O que o seu sistema carrega Explorando através De uma constelação familiar Tá bom? Então vamos supor Que aqui seja seu pai Aqui seja sua mãe Aqui seja você Ok? E você aqui Foi traído Tá? Então como eu disse Existe algo chamado Sentimentos adotados No sistema familiar Tá? Então aqui Eu expliquei Que eu estava adotando Um sentimento aqui Da minha avó Tá? E a gente chegou Um pouquinho mais fundo Lá em alguma outra Mulher no sistema Uma triavó Lá por exemplo Aquilo já tinha acontecido Também Vamos supor Que você foi traído Aqui e você Começou a explorar No seu sistema familiar Isso geralmente acontece Vamos supor Que a sua mãe Tenha sido Traída aqui Pelo pai Então a mãe Foi traída Pelo pai É muito fácil A gente acusar Aqui O pai Você lembra Que a gente tem Que sair da acusação Mas a mãe Ela ficou bastante Machucada com isso E de repente Você cresceu ali E você teve que Ficar com a mãe Em detrimento do pai Porque você viu Todo o sofrimento Dela É aí que a gente Começa também Adotar bastante Sentimentos Esses sentimentos Adotados aí Mas uma criança Ela No coração dela Quando os pais Brigam Se separam Ou tem esse conflito E um dos dois Começa a falar mal Do outro Ok Ou mesmo Pensar Sentir Porque inconscientemente É captado Ela começa A se dividir Lá dentro E ela vai escolher Um dos dois Porque E geralmente Ela vai escolher Aquele que ela acha Que sofreu mais E vai acusar o outro Só que a criança Porque um dia Você foi criança Deseja Tomar no coração O pai Ou a mãe Deseja Ou não E Deseja tomar Os dois No coração Então Essas dinâmicas Vão afastando a gente Então vamos supor assim Sua mãe Ela foi traída Pelo seu pai Ela teve uma vida Bastante difícil Tá ok Pra poder criar você Você viu todo o sofrimento dela Não foi nada fácil Mas tá aí Você é um adulto Lá pequenininho É muito provável Que você adotou Os sentimentos de dor Que a mãe passou E ela tendo falado Mal do pai Ou ficado calada Porque a gente Capta isso Mas inconscientemente Você quer honrar o pai Certo? Você quer honrar o seu pai Então Tem várias coisas Que começam a acontecer aqui Possivelmente Você aqui na vida Vai atrair uma pessoa Que também vai Trair você Vai trair você aqui Por que que você vai encontrar Uma pessoa que vai trair você aqui? Primeiro porque Quando a gente carrega Esses sentimentos adotados A gente repete A mesma história De sofrimento Né? Então por lealdade É como se eu estivesse Seguindo a mãe E também eu estou Condenando o comportamento Do meu pai Então eu condeno aqui O que o meu pai fez Né? O que o meu pai fez É errado E tudo que a gente julga A gente fala muito isso Na constelação familiar Aparece como um fantasma Na nossa vida Né? Então uma possível dinâmica É a seguinte Se sua mãe foi traída E você julga muito Seu pai Né? Mas aqui você pode Inverter os papéis também Se quem traiu Foi a mãe Você possivelmente Vai atrair uma pessoa Que vai trair você Para inconscientemente É mais ou menos assim Você vai aprender A vida está te ensinando A amar essa pessoa Mesmo que ela faça isso Com você Por quê? Você está acusando alguém aqui Você no fundo Quer essa pessoa Então você tem que aceitar Essa pessoa aqui Em vez de pão X Essa pessoa é seu pai Ela também te deu a vida A história que aconteceu aqui Entre eles É problema deles Não é problema seu Então quando os filhos Se metem no relacionamento Dos pais Eles têm uma probabilidade Enorme De repetir a mesma história Tá? Porque eles começam A excluir um ou outro E começam a julgar Um comportamento Como errado Possivelmente Você vai atrair Uma pessoa Que trai você Certo? E eu também Já lidei com casos Que a pessoa Acusava muito o pai De ter traído a mãe Pegava as dores da mãe Só que ele se tornou A pessoa que traia Todo mundo Que legal Você está acusando Aquilo que você está fazendo Então assim Realmente a gente Sair dessas dores Dos nossos pais Então a constelação Trabalha muito Nesse sentido Tá? Agora vamos supor aqui Que a gente vai Mais longe ainda Vamos entrar Adentrar realmente Esse mundo da constelação Porque eu costumo dizer o seguinte Todo comportamento Dentro de um contexto Ele faz sentido Absolutamente Todo comportamento A gente só precisa Entender e trazer O contexto E o processo De constelação familiar Ele é bastante Elucidativo E incrível Nesse sentido Pelo menos As constelações Em grupo Eu não gosto De constelação Com bonequinho Individual Essa é uma opinião minha Eu vou gravar um vídeo Falando sobre isso Mas vamos ir além Então Essa mulher aqui Vamos supor Que quando ela tinha Cinco anos de idade A mãe dela Morreu A mãe dela Morreu Quando ela tinha Cinco anos de idade Essa é uma dinâmica Bastante comum Que acontece Em constelação familiar Também Quando ela era Essa criancinha De cinco anos Aqui Ok? Então aqui Vamos supor Que ela é Essa criancinha De cinco anos Quando ela é Essa criancinha A criança Quer estar junto Da mãe Certo? Então no mundinho Infantil Na ingenuidade Infantil A criança Quer seguir A mãe Na morte Como o intuito De encontrá-la Claro que isso É uma ilusão E isso é Num nível inconsciente Só que essa ilusão Cresce Essa criança Não conseguiu Processar esse luto E ela se torna Um adulto Mas uma parte Dela não quer Estar na vida Uma parte Dela está morta Está seguindo A mãe na morta Desculpa Na morte Então essa pessoa Na vida É o que a gente Pode chamar De um zumbi É um morto vivo A pessoa está na vida Só que ela não está Plenamente na vida Ela não está Plenamente na vida Então Inconscientemente Ela quer seguir Essa pessoa E eu já Trabalhei em constelação Vários casos Assim Você precisa se desapegar Bastante do racional E entender Desses processos inconscientes Se você quiser se libertar Não é todo mundo Que aceita isso E eu já encontrei Bastante casos Onde a mãe Foi traída Por exemplo E continuou Com o pai Muitos anos Depois E na constelação A gente Via que tinha Bastante amor Ok Então Olha só Como isso é inconsciente É num nível Bem profundo Essa dinâmica E você não precisa Acreditar em mim Eu só estou trazendo Novas letras Ao seu vocabulário Explicando quando Esse processo funciona E é tão incrível E tão nítida A diferença Entre quem aceita O que a gente Vai explorando Na constelação E quem rejeita Porque quem aceita Encontra caminhos De solução E consegue se libertar Quem rejeita Continua dando murro Em ponta de faca Essa mulher Não está presente Na vida Esse homem Inconscientemente Sente isso E ele precisa Se sentir vivo Ele não carrega Essa dinâmica Mas ele ama ela Ok Então é como se Houvesse um acordo Inconsciente aqui E esse homem Procura outra mulher Aqui E trai A mãe Pra se sentir Vivo Ele faz isso Por isso que Muitas pessoas traem Mas continuam No casamento Ele faz isso Pra se sentir Vivo E inconscientemente Ele tem o aval dela Por mais mal Que ela diga Racionalmente Tá ok Isso a gente Cansa de perceber Porque parte dela Tá morta Tá seguindo a mãe Na morte Então Quando tem esses processos De seguir alguém Na morte inconscientemente É bastante comum Ter esses processos De traição aqui Só que o filho Aqui Que viu a mãe Passar por isso Não sabe de nada Dessa história Aqui por detrás Não conhece Essa história Aqui por detrás Então é muito fácil Julgar aqui E continuar repetindo A mesma história Certo? Então é o que eu falei Todo comportamento Dentro de um contexto Ele começa a fazer sentido Então isso aqui É uma Possível Dinâmica Já vi bastante Isso acontecer Assim como Outras dinâmicas Mas como essa É a mais comum Eu trouxe ela aqui Pra esboçar Um pouquinho Isso pra você E agora A gente vai falar Sobre o perdão Será que o perdão É o melhor caminho? Vamos falar sobre o perdão Então eu vou apagar aqui E vou explicar pra você Então vamos Descorrer um pouquinho Sobre o perdão Porque padres Pastores O consenso comum Diz que você tem que perdoar Se essa pessoa Vamos supor Que ela tenha me traído E agora? Mas eu quero ficar junto dela Vamos supor Que esse aqui Traiu E ele se arrependeu Bastante E essa aqui Ela quer ficar Com essa pessoa aqui Que traiu Que se arrependeu Tudo que eu falei antes É preciso ser conhecido Pelos dois Porque esse que traiu Se ele for acusado Como se ele foi errado E essa aqui é a santinha E não fez nada Ela não está assumindo Autorresponsabilidade Porque talvez Ela não conheça A história inconsciente Que está contribuindo Pra esse comportamento Então ela é responsável sim Vamos partir do pressuposto Que os dois assumiram A autorresponsabilidade Parceiros hierárquicos Iguais Que é no caso De um casal Que é bem diferente Aqui a hierarquia Do nosso sistema Porque avós São maiores Que nossos pais Nossos pais São maiores que nós Então hierarquicamente Nós não somos Parceiros iguais Aqui acontece Uma dinâmica Bem diferente Daqui Entre parceiros hierárquicos Iguais Eu sou igual A minha esposa Eu sou igual A minha namorada Então nós somos Parceiros hierárquicos Iguais Quando eu me ponho No papel de vítima Do sofredor Do coitado E o outro agressor Eu me torno Bonzinho E ele o malvado Certo? Então esse nível Aqui de parceiros iguais Ele começa a se Destoar um pouquinho O mesmo acontece Quando você perdoa Ok Essa pessoa aqui Ela começa a perdoar Essa Então Ela se torna ainda A boazinha A boa samaritana A santa A imaculada E o outro É o malvado E nossa Como ela é benevolente Ela perdoou ele Primeiro o seguinte Perdoar da boca pra fora É uma coisa Você realmente Se liberar dos sentimentos É algo completamente diferente Porque eu já cheguei A atender pessoas Assim na minha frente Que disseram que perdoou o outro Há 34 anos E continuam sofrendo Ok? Então Não tem perdão aí Porque aqui o sistema Ele procura Um mecanismo de compensação Isso aqui daria um vídeo Bem longo Só falando sobre isso Então eu vou só pincelar Tá bom? O perdão Ele não cabe aqui Cabe os dois Assumir a Autoresponsabilidade Certo? Essa pessoa Que foi traída Ela contribuiu De forma inconsciente Ou não com isso Então é bom ela explorar E esse daqui Que fez isso Também ele está Submetido aí A padrões inconscientes Então vamos supor Que essa pessoa Não explorou nada Ela só perdoou esse E ele se arrependeu E ele quer ficar junto Tá? Ele quer ficar junto Ele se arrependeu Racionalmente Daqui a pouco Os 95% Do inconsciente Vão tomar lugar aqui Ok? E vão fazer esse comportamento Acontecer de novo Ok? Ou outro comportamento Então realmente Não é a solução Vocês precisam Assumir a responsabilidade Uma dinâmica assim Ela busca por compensação Talvez eu grave um outro vídeo Somente falando disso Tá ok? Mas qualquer constelador Sabe sobre isso Tá? Tem um livro Bem bacana Chamado O amor que nos faz bem Que ele explica Essas dinâmicas de casais E lá você pode entender Um pouquinho melhor Sobre isso Tá? Mas o perdão Ele não traz solução nenhuma Tá ok? Ele não traz solução nenhuma Se você quiser Continuar junto com a pessoa Vou repetir Se você quiser Continuar junto com a pessoa Se vocês se separaram Você não quer mais Continuar junto com essa pessoa Limpe-se Desses sentimentos Que você carrega Que são essas evidências Esses traumas Não é perdoando Que você limpa não Tá? Tem processos Pra você fazer isso Não é da boca pra fora Falar Eu perdoo Eu esqueço Isso aqui tá preso No seu sistema Isso é uma evidência Isso aconteceu com você Isso tá te machucando Tá ok? Agora se vocês querem Ficar juntos Porque eu traído As imagens Ficam voltando As sensações Ficam voltando Ela fica agora A pessoa Vamos supor que seja uma mulher Ela fica vidrada No celular do marido Se ela pegou Alguma coisa ali Então ela vai se tornar Até mesmo compulsiva Chata Será que ele vai aguentar? Então existem mecanismos De compensação aqui Mas se vocês quiserem Se reconciliar O recomendado aqui É os dois Saberem quais padrões Inconscientes Direcionaram a isso Primeiro passo Se vocês quiserem Estar juntos Tá? Se quiser Separar Tudo bem E quem foi traído É bom explorar Tudo isso inconscientemente E senão você vai Replicar isso De novo Na sua vida Tá? Então de fato De verdade O perdão Não é o caminho Para a reconciliação Por mais que seja bonito Falar que padres Pastores falam O inconsciente Funciona bem Diferente disso Tá? A gente tá falando aqui De parceiros hierárquicos Iguais E dessa Desse relacionamento Do traído E do traidor Tá? Tem um outro aspecto Bastante interessante No que diz respeito Sistemicamente Do sistema familiar Uma traição É um sintoma É um sinal berrante Ok? E eu levei o meu tempo Para descobrir isso Porque foram três vezes De que algo está muito errado No relacionamento E dentro da pessoa Ok? De algum dos dois Ou dos dois Do casal É um sinal Evidente Gigante Que algo está errado Porque nós assumimos Vários papéis Dentro do relacionamento Vamos supor Que eu seja Inconscientemente O pai Da minha esposa Vai dar ruim Esse relacionamento Vai dar ruim Pode ser que não haja traição Mas ele vai se romper Em algum momento Ou pode ser que haja traição Ou se não A mulher que assume O papel de mãe Daquele rapaz Por diversas dinâmicas Inconscientes Que não vem ao caso Explorar aqui Você às vezes Está tão conectada Em ser a mãe Do seu marido Do seu namorado Ou ser o pai Da sua esposa Ou da sua namorada Isso não vai Fazer bem Para o relacionamento Um grande sintoma Disso É a falta De tesão No relacionamento Falta de tesão Significa que Um dos dois Está no papel De pai ou mãe De um dos dois E isso é sistêmico Também Aqueles relacionamentos Que terminam A gente virou amigo Acabou o tesão Ok? Por que vira amigo? Por que acaba o tesão? Porque um homem Precisa de uma mulher E uma mulher Precisa de um homem Se inconscientemente No relacionamento Um é pai Ou mãe do outro Aquele outro Vai buscar Pelo homem Ou pela mulher Fora do relacionamento Então você entendeu Que em todos esses casos Que eu abordei com você Existe a responsabilidade Que culpar Julgar O que é certo e errado No outro Que o outro está errado E você se colocar Na posição de vítima No caso Se você foi traído Não traz solução nenhuma Porque de repente Inconscientemente Olha quantas coisas Podem estar acontecendo Com você Bom Aqui eu trouxe Algumas dinâmicas E algumas informações Tá? Não sei se algo Se encaixou aí Mas isso são São apenas informações Isso não cura nada Dentro de você O aconselhável É você procurar Um profissional Para entender O que Está acontecendo com você E como inconscientemente Você vem contribuindo Para isso Tá ok? Então é por isso Que aqui Eu deixo o meu convite Para você Para você vir participar Comigo Das minhas vivências Terapêuticas Tanto o treinamento Metamorfose Quanto a vivência Pré-hiperinatal Que a gente vai explorar O material Intruterino E na vivência Metamorfose A gente olha bastante Para o sistema familiar Bastante Para esses traumas Essas evidências Então a gente consegue Explorar Esse tema E tantos outros temas Mais a fundo Tá ok? A gente passa Três dias lá Mergulhado Numa terapia intensiva Para te ajudar A entender E reprocessar Muito disso Se você saiu Do papel de julgamento É claro E quer assumir A autorresponsabilidade E entender O que está acontecendo Com você Fica o meu convite Para você Vou deixar Um alerta Aqui para as pessoas Ou talvez um recado Tá? Autoconhecimento Tá na moda Muita gente Quer autoconhecimento Livros Palestras O que eu estou Passando aqui Para você São informações Ok? Informações Vão te ajudar Se você Tomar o caminho Para fazer Reflexões E explorar Algo dentro de você Reflexões Te ajuda A sair Do lugar Onde você Está E se expandir Para um lugar Novo Mas autoconhecimento É sinônimo De você Explorar A sua história Dentro de você Porque autoconhecimento O conhecimento O seu Conhecer O que acontece Dentro de você Na sua essência Na sua alma No seu inconsciente Então Se você realmente Quiser se conhecer O meu convite Está feito Para você Vim comigo Nessas vivências Terapêuticas Ou sessões Individuais Que não chegam Na profundidade Dessas vivências Mas está tudo bem Está ok? Então eu vou ficando Por aqui Se você gostou Dá um like E se você não gostou Tudo bem Não diz respeito A minha vida Diz respeito A sua Eu só trouxe Informações Está jóia? Compartilhe esse vídeo Se você gostou Se você não é inscrito No nosso canal Clica aqui No sininho Se inscreva aqui Clica no sininho Para você não perder Nenhum vídeo meu Está ok? Assim Você é notificado De todos os vídeos Que eu posto Tá bom? Então eu sempre Termino os meus vídeos Com essas duas frases Que tal Abandonar os seus limites Torne-se tudo aquilo Que você nasceu Para ser Mais uma vez Aqui é o Manuel Augusto Eu vou ficando por aqui E eu te vejo Na próxima E eu te vejo E eu te vejo E eu te vejo E eu te vejo